Não importa o ambiente da sua casa que você realiza fazer um projeto de qualidade, personaliza ambientes planejados, tem uma equipe de primeira que vai aproveitar todo o espaço que você tem aí, né Eduardo? Lembrando, projetistas capacitados, treinados pela fábrica, empresa com mais de 35 anos de mercado e mais de 80 lojas exclusivas espalhadas pelo Brasil. Vale a pena conhecer o Showroom, olha que projeto lindo, já pensou o quarto da sua filha? Super aproveitamento de espaço, é um quarto moderno, já com uso de LEDs, tecnologia pra você, acabamento também é legal. E o material utilizado, tudo 100% MDF, né? 100% MDF e o cliente que quiser, solicite um orçamento. A gente vai até a sua casa sem compromisso, vai fazer os projetos e com certeza os melhores projetos estão aqui na Personaliza com a melhor condição de pagamento e o melhor preço. Aproveita, tem desconto, Eduardo? 30% de desconto, parcelado em 12 vezes, essa é a condição do nosso mês. Vem correndo aproveitar. Avenida Presidente Kennedy? 3531, bem pertinho do Paládio. Telefone? 3765221. Tem site também? www.personalizaplanejados.com.br Personaliza? Ambientes personalizados do seu jeito? Vem correndo.